comemorar 50 anos para a existência da imigração Aruba de IASA, conhecido atualmente, e dentro de pouco, a imigração Aruba. 50 anos não está hoje, 50 anos está hoje, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, um departamento aqui, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, eu quero felicitar também, por ser uma parte do corpo de imigração Aruba, eu tenho a minha memória de uma maneira muito boa, durante muito tempo, a cabeça de imigração Aruba, uma pessoa que desplega um tremendo trabalho também. E assim, na hora, eu posso mencionar vários outros personagens, mas uma felicidade, eu tenho um abraço, para todos os companheiros, membros dos sindicatos, e todos os outros também, membros dos outros sindicatos também. Eu quero fazer algo que merecer o mundo celebrar de grandes, e hoje em dia, eu quero dizer, propício para a CESA, mas eu quero dizer, eu não tenho que ter feito, durante o trascorso de dia, de dia, de semana, de semana, de semana, de dia, de semana, de semana, de semana, nós podemos fazer uma celebração bastante grande, para que é a memória de 50 anos de imigração Aruba de IASA.